E aí, gente, isso aqui deve estar vindo algum mal entendido. Qual o seu e-mail, hein? Meu meio? Meu meio é daqui pra cima e daqui pra baixo. Diz que quer escolher. O que você quer? Daqui pra cima ou daqui pra onde começam os porão pra baixo? Olha, eu vim encontrar o Kiko. O Kiko do KLB. Ah, do KLB? Muito prazer. Didi do CC. Sou eu. E aí, olha quem tá aqui. Ou sobre isso. O KLB. E aí? Seja bem-vindo. Obrigado. Olha aí, é verdade, viu? E aí, qual de vocês é a Juliana? Se eu olhar pra mim, vai levar uma banana. E eu falei com você na internet. E qual de vocês é a Marita? Se eu olhar pra mim, vai levar uma chapuleta na casa. Sou eu. E você é o Leandro? Ah, e você que é o Bruno? Sou eu mesmo. É, Didi. Eu emprestei a casa pra eles ensaiarem. E empresteu a casa pra eles ensaiarem? Foi. Então, essa aqui é a guitarra, esse é o violão, essa aqui é a bateria. Eu sou o Trombone e você é o clarinete. Ai, Didi. E empreste a casa pra eles ensaiarem. Deixa a gente ouvir. Olha, eu prometo que se você deixar eles tocar aqui, eu te dou uma bitoca. Vamos negociar. Vamos negociar. Deixa eles cantarem, vai. Sim, tá, vai, por favor. Sejam bem-vindos. Vamos, vamos. Pode cantar? Vou parar o seu medito. Vamos, tá? É, Didi, ó. Enquanto eles cantam, a gente vai na cozinha preparar um suquinho pra eles. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hoje eu sonhei Quem vai dizer pra onde a gente vai quando acabo o amor? Se tudo terminou, suas asas vão me proteger. E quando a noite chega aqui, eu deito pra pensar, a luz que se perdeu, um anjo vem me beijar. E o seu amor, suave como o vento, pra ter sem julgamento, que me faz voar. E quando a dor me torna mais sovarde, eu sinto a coragem, pra ser o que somos. Por que pra sempre, um anjo vem me beijar. Eu sou o que é um anjo vem me beijar. Eu sou o que é um anjo vem me beijar. Você vem, você vem, você vem na minha casa, eu tenho que tratar bem, né? Você falou, meu, eu quero que ele tá bom, né? Esse suco, esse suco, esse suco, esse suco é uma delícia. Isso, isso, foi, isso foi, porque é minha. Uma bitoquinha, uma bitatoquinha. Tava me devendo uma bitoquinha, você tá bem. é um anjo deixei ele estocar muito gostoso o suco obrigado a gente faz o que pode tá um pouco sem açúcar tá uma delicia gostou? uma delicia rapaz obrigado vem moleque aqui você nem bebeu tem mais um golinho aqui tem mais um golinho não vai tomar tudo não vai tomar tudo rapaz rapaz uma delicia ai 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 o que é isso? isso é esse o que é esse? o que é esse? o que é esse? esse suco é KLB KLB? é é K de queabo L de laxante e o B B de barro velório a será que? onde é que eles foram? adivinha onde eles foram? Obrigado.